Olá gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é ensinar vocês a personalizar brusas baby look, né? Pra personalizar uma baby look, tu vai precisar de cola. A cola pode ser a cola adequada pra chinelos, né? Cola maluca ou cola pra tecido. E se você não tiver nenhum desses, quiser trabalhar com a cola quente, Bartão, fica aí a opção da cola, tá gente? Você também vai precisar de um pedacinho de palito de churrasco. E vai precisar de tela número 14, meia lua branca. Primeiramente você vai estender a baby look em cima da bancada e vai trabalhar a gola. Trabalhar a gola. Você vai estar passando. Alguém vai perguntar, mas que tamanho é, né? A medida. Então, pra você que tá chegando agora, eu vou trabalhar com a medida pra lhe ajudar. E você vai estar usando um pedacinho de papelão, pra você estar colocando assim, ó. Então, você vai colocar desse jeito aqui, ó. Você vai começar bem na costura de cima da baby look, assim. Nesse espaço. Coloca no meio. Você vai botar uma pele aqui. E outra assim, colar. Quando terminar de colar a pele, você tira o papel e bota aqui assim. Ok? Ó, terminando de colar, você vai tirando o papelão. Coloca e tira o papelão. Coloca a cola na pele. Não é na peça de roupa, pra você não tá estragando a peça de roupa. Preste atenção. Tira a cola um pouquinho da bancada e coloque na pele. Fique em cima da peça, ok? Terminando de personalizar a partezinha da gola da baby look, você vai pra essa parte aqui, ó. Da flor. Aqui dentro, você vai prestar atenção. Você vai colocar um pedaço de papelão, pra que não venha grudar no tecido. Aí, você faz essa parte da florzinha e faz aqui. Tudo com a pele e a cola. Tá fazendo aqui, depois vou estar mostrando vocês como ficou. Depois de você fazer as quatro, cinco pelas na florzinha, você vai preencher aqui no meio, fazendo uma rosa. Depois disso, né? Depois de você trabalhar a partezinha da flor. Fica desse jeito a sua blusa. Personalizar. Espero que vocês tenham gostado e aprender a personalizar as baby look de vocês pra sair. Uma blusa assim dá pra você ir pro evento. Quem é servo do senhor, dá pra ir pra casa do senhor. Dá pra vocês vestir no seu dia a dia, tá, gente? Se vocês gostarem, deixa o like. Compartilhe, meus amores. Comente se vocês não estão comentando.